30% do ano já passou e o Nerd Rabugento continua te informando semanalmente sobre as novidades da cultura pop. O jornalista Humberto Gonzales soltou na internet a arte conceitual de como vai ser o uniforme da Mulher Maravilha. Epa, esse aqui que é o novo uniforme da Mulher Maravilha. E ela está usando uma capa, não é a primeira vez que a princesa Diana usou uma capa, mas com certeza não é o acessório que a gente quer ver nela. Lembrem-se, é apenas um conceito. De repente essa capa desaparece e a gente nunca mais vê essa porra no cinema. Você acha que a Mulher Maravilha deve ter uma capa ou não? E o próprio Humberto liberou ainda uma imagem de como vai ser o Batwing, o aviãozinho particular do Batman. É mais ou menos parecido com o que vimos no trailer. E aí, ficou legal? Hoje é o Star Wars Day, os bonequinhos e outras armadilhas de Star Wars O Despertar da Força pra levar o nosso rico dinheirinho chegam aos mercados no dia 4 de setembro. Prepare o seu bolso. May the fourth be with you. Os Vingadores A Era de Ultron se tornou a segunda maior bilheteria de todos os tempos com 187 milhões de dólares nos três primeiros dias nos Estados Unidos e atingiu 627 milhões de dólares nas bilheterias internacionais em 12 dias. Isso porque o filme ainda não estreou na China, mercado pode jogar o lucro pra casa do bilhão. Veja bem, o lucro poderia ser ainda maior se o filme não tivesse disputado a atenção dos americanos com a luta do século, os play-offs da NBA e o famoso Kentucky Derby. As três maiores bilheterias dentro dos Estados Unidos agora são da Marvel. Os Vingadores em primeiro, Os Vingadores 2 em segundo e Homem de Ferro 3, Aquela Merda em terceiro. Morreu Michael Blake, que escreveu o livro e o roteiro do filme Dança com Lobos. Dança com Lobos tem um dos roteiros que eu mais gosto e completa 25 anos nesse ano. Ganhou seis Oscar, entre eles o Oscar de Melhor Roteiro. Se você ainda não assistiu a essa obra-prima, vai lá, aluga a versão estendida e depois volta para me dizer o que você achou. David Ayer não para de alimentar a sua conta no Twitter e soltou o que é a primeira imagem com o Esquadrão Suicida, completo, oficial, e que mostra que o Coringa vai ser o vilão do filme. Vou dizer que eu gostei dessa imagem. Acho. Você consegue dizer na ordem o nome de todos os personagens que estão na foto do Esquadrão Suicida sem olhar no Google? Deixe sua resposta nos comentários e visite a NSFW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Eu agradeço aos quase 16 mil inscritos no canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora. Curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook agora e seja meu patrão. E clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira tem Nerd Rabugento ao vivo. E aí, você gostou do uniforme do Will Smith como pistoleiro no filme Esquadrão Suicida? Está meio diferente dos quadrinhos, mas uniformes são sempre diferentes. O que ficou claro é que ele vai usar muito pouco a sua máscara. Bryan Singer postou no Instagram uma foto de Lana Condor e da minha preferida Sophie Turner no set de filmagens de X- Apocalipse. Elas farão o papel de Jubileu e Jean Grey. O sucesso do Demolidor começa a atrair nomes mais famosos para as séries que vêm por aí. O nome de Ryan Phillips surge na produção da série Punho de Ferro. Ainda não se sabe qual seria o papel dele, se de Danny Randi o Punho de Ferro ou se de algum vilão como aconteceu com Vincent D'Onofrio. Kristen Ritter vai ser Jessica Jones. Michael Coulter vai ser o indestrutível Luke Cage, mas ninguém sabe ainda quem será o Punho de Ferro. Para terminar, vejam esse pôster horroroso de Exterminador do Futuro Gênesis. Eu aposto 10 reais que esse filme será a bomba do ano.